A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASILLEIRA Delicioso 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 Eu fiz um acordo com ele, se as palavras iguais eu não vou traduzir Traductor desobediente Hoje à noite vamos falar do chifre pequeno Vamos a ter uma oração, fazer um repasso e depois entramos em terreno novo Faremos uma oração, uma recapitulação e começaremos em um assunto novo Por favor inclinem suas frontes e vamos orar Padre Celestial vamos falar de um tema muito sério hoje à noite Peço que o Senhor me dê sabedoria para apresentá-lo Também te pido que abra as mentes e os corações para receber esta mensagem Não é uma mensagem popular Mas é a verdade da tua palavra Portanto pedimos que a tua palavra faça impacto em nosso coração Tira todo o obstáculo do nosso coração Para que todos os presentes possam escutar somente a tua voz Não somente os que estão aqui Sino os que estão vendo através da computadora Mas também aqueles que estão vendo por meio do computador Os que verão esta programação pela televisão Abra também Senhor as mentes e os corações dessas pessoas Obrigado Senhor por ouvir a nossa prece Te lo pedimos em nome de Jesus Amém Agora esta noite eu tenho muito material para apresentar Hoje à noite eu tenho muito material a ser apresentado Não vou poder apresentá-lo todo Não conseguirei apresentar tudo Tengo muitas citas de historiadores Temos muitas citações de historiadores E de teólogos E outras de teólogos Que identificam o cuerno pequeno Que identificam quem é o chifre pequeno São muitas Solamente vou selecionar algumas Eu vou selecionar apenas algumas Se algum de vocês quiser ter toda a apresentação Não somente esta Mas a apresentação de todas as semanas Me pode dar seu correio eletrônico Basta me dar o seu correio eletrônico E eu lhe vou mandar todos os temas escritos com toda a documentação E eu envio para vocês todos os temas escritos com toda a documentação Agora o problema é que os temas estão em espanhol O problema é que os temas estão em espanhol No idioma de Cervantes No idioma de Cervantes Mas eu acho que vocês conseguem ler em espanhol Em inglês Estamos perguntando se há em inglês Também tem os temas em inglês Pongam ali Pongam inglês ou espanhol E o e-mail E então eu se o vou mandar no idioma de sua preferência Então se vocês colocam no papelzinho o correio eletrônico E o idioma de sua preferência Eu envio no seu idioma Um pastor me regalou este livro Um pastor me presenteou com este livro Intoxicação Diga são Digital Intoxicação São Dizem digital 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 Ok Tengo que aprender que la G Não é a G Sino G E também Jesus Jesus Estou aprendendo Mas eu olhei este livro E posso ler quase 100% De o que está ali Portanto se eu consigo ler português Vocês vão conseguir ler espanhol Não tem problema Vamos recapitular o que já estudamos até então Estamos estudando a grande cadeia profética Onde que ela começa? Com Babilônia E depois com que reino? E em seguida qual reino? Medo-Persia Medo-Persia O terceiro reino qual é? O terceiro reino qual é? Grécia O quarto reino que é? O quarto? Roma O Imperio Romano E depois o que acontece com o Imperio Romano? O que acontece com o Imperio Romano? Se divide em dez reinos Lembram-se de Daniel 2? Diz que os dedos dos pés Se iam a divisão O quarto Imperio se ia a dividir Nos dedos dos pés Ou seja, o quinto elo dessa cadeia É a divisão do Imperio Romano em dez reinos E em seguida entre os dez Se levanta um cuerno pequeno Agora quero que tengamos clara a cronologia É preciso ter claro essa cronologia Babilônia começou a governar no ano 605 a.C. Medo-Persia no ano 539 a.C. Grécia no 331 a.C. O Imperio Romano no 168 a.C. Até o ano 476 a.C. E no 476 o Imperio já foi dividido Se dividiu em dez reinos Ou seja, o Imperio Romano foi fragmentado Já não era mais um Imperio unido Sino que era um Imperio dividido E depois encontramos na profecia Que quando estão os dez reinos Do Imperio Romano Se levanta o cuerno pequeno Quando temos esses dez reinos Entre eles surge um chifre pequeno Agora quero apresentar Siete características do cuerno pequeno Para saber qual é o poder representado Para saber qual é o poder representado por esse chifre pequeno Vamos repasar as sete características E então vamos estudiá-las mais detenidamente Característica número 1 Número 1 O chifre pequeno se levanta Depois que se dividiu o Imperio Depois do Imperio dividido É dizer, se divide o Imperio E depois sai o cuerno pequeno Ou seja, o Imperio é dividido E em seguida sai o chifre pequeno O Imperio quedou completamente dividido No ano 476 O Imperio estava completamente dividido No ano 476 Assim que significa que o cuerno pequeno Tiene que levantarse Depois do ano 476 Ou seja, o chifre pequeno É preciso levantarse Depois deste ano A segunda característica É que o cuerno pequeno Tiene que levantarse Em Europa É que o chifre pequeno Precisa se levantar Na Europa Porque ali estava O Imperio Romano Mas não somente na Europa Sino que o cuerno pequeno Tiene que ser um poder romano Mas o chifre pequeno Precisa ser um poder romano Porque o cuerno pequeno Saia da cabeça De la quarta bestia Porque o chifre pequeno Saia da cabeça Do quarto animal E o quarto animal É o Imperio Romano O chifre sai da cabeça De la quarta bestia Do quarto animal Que é o Imperio Romano Portanto, o chifre pequeno Precisa ser romano Então, é preciso que se levante Depois do ano 476 Tiene que levantarse Na Europa Ocidental Precisa ser levantado Na Europa Ocidental Mas especificamente Tiene que ser um poder romano A terceira característica É que o chifre pequeno Quando se levanta Arranca três dos dez reinos É dizer, dos dez reinos Arranca três Ou seja, dos dez Três são arrancados Recapitulando as três primeiras características Número um Tiene que levantarse Depois do ano 476 Número um Precisa levantarse Depois do ano 476 Segundo Tiene que ser um poder romano Segundo É preciso que seja um poder romano E em terceiro lugar Tiene que arrancar Três de los dez cuernos Em terceiro lugar É preciso que arranque Três dos dez chifres Agora, as últimas Quatro características Estão em Daniel 7, 25 As últimas quatro características Se encontram no capítulo 7 Versículo 25 De Daniel Portanto, abram suas Bíblias No livro de Daniel Capítulo 7 Versículo 25 Esta noite Solamente vamos a estudiar Seis de las características Hoje a noite Estudaremos apenas seis Das características A séptima La vamos a deixar Para a mañana A séptima Deixaremos para a mañana Porque o tema Seria demasiado largo Porque senão O tema ficaria muito longo Agora, notem As últimas quatro características Percebam agora As últimas quatro características Dice del cuerno pequeño Em versículo 25 O versículo 25 Fala do chifre pequeno O seguinte E hablará palavras Contra o Altíssimo E proferirá palavras Contra o Altíssimo Em Apocalipse As palavras Se identificam Como blasfémias Em Apocalipse 13 As palavras São identificadas Como blasfémias É dizer O cuerno pequeño Iba a hablar Blasfémias Contra Deus Ou seja O chifre pequeno Falaria blasfémias Contra Deus E luego Sigue diciendo E em seguida E a los santos Del Altíssimo Quebrantará E destruirá Os santos Do Altíssimo É dizer Iba a ser Um poder Perseguidor De los fieles De Dios Ou seja Seria um poder Perseguidor Dos fiéis De Deus A próxima característica Dice em Daniel 7 O chifre pequeno Inclusive pensou Que podia Mudar A lei De Deus E por fim A última característica No final Do versículo 25 Donde dice Que o cuerno pequeño Reinaria por Tempo Tempos E metade De um tempo Así que Siete Características Sencillas Portanto Sete Características Muito simples Que estão Na Bíblia Eu não Coloquei Nenhuma Delas Aqui Deus Puso Deus Primeira Tiene que levantarse Después del año 476 Precisa se levantar Depois do ano 476 Depois de Cristo Número dos Tiene que ser Um poder romano Dois Precisa ser Um poder romano Número tres Tiene que haber arrancado A tres De los diez reinos Em que se dividió Roma Tres Precisa ter arrancado Tres Dos dez reinos Em que Roma Foi dividida Número cuatro Iba a hablar Blasfémias Contra Dios Cuarta Falaria Blasfémias Contra Deus Número cinco Iba a perseguir A los fieles De Dios Quinta Perseguiria Os fiéis De Deus Número seis Iba a pensar Que podia Cambiar La ley De Dios Pensaria Cuidaria Que poderia Mudar A ley De Deus E iba A gobernar Por tiempo Tempos E la mitad De un tiempo E governaria Por um tempo E tempos E metade De um tempo Agora vamos A mirar Estas características Para ver Com que poder Se cumpre Agora vamos Analisar Estas características Para ver Que poder Cumpre Estas características Pero antes De hacerlo Quiero dejar Algo claro Que mencioné A noite Mas antes De fazer Isso Eu gostaria De esclarecer Alguma coisa Que mencionei Ontem A noite O chifre Pequeno É um sistema Uma organização Religiosa Dentro De ese sistema Há muitos Há muitos Filhos De Deus Verdadeiros Há milhares De pessoas Que amam A Jesus Há milhares De pessoas Que amam A Jesus Servem A Jesus De todo O seu coração Conforme O conhecimento Que tem O que acontece É que elas Não têm Conhecimento Completo E se São sinceros De coração Quando Escucham E se São sinceros De coração Ao escutarem A mensagem A receberão Percebam Que hoje A noite Eu não Vou falar De pessoas Estou falando De um sistema Religioso De uma Organização Religiosa É como Eu mencionei Ontem A noite A igreja Judia Era apóstata No dia De Jesus A igreja Judia Era apóstata Nos dias De Cristo A maioria Dos teólogos E ministros Eram apóstatas Mas dentro De ese sistema Havia verdadeiros Filhos de Deus Gamaliel José de Arimatea Nicodemos Saulo de Tarso Os apóstolos E muitos Mais Que quando Descubrieram A verdade Enquanto A igreja Apóstata Que quando Descobriram A verdade Acerca Da igreja Apóstata Aceitaram A mensagem E se uniram A igreja Cristina Portanto Se você Pertence A essa Organização Não se sinta Não considere As características Característica Característica Número 1 No século 4 e 5 Da era Cristina Várias 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 Invadiram O Império Romano Do Norte E começaram A dividir O que Havia Sido O Império Romano E o Império Romano Começou A ser Dividido Entre Esas Tribus Bárbaras Encontravan Por ejemplo As seguintes Los Anglosajones Os Anglosaxones Eu pregunto Que país Hoje Viene De los Anglosajones Inglaterra Também Havia Os Germánicos Os Alemanis Qual Seria A nação A própria Alemanha Alemanha Entre Esas Tribus Encontravan Los Lombardos Entre Esas Tribus Havia Os Lombardos Hoje Em Dia Qual Seria Essa Nação A Itália Entre Esas Estavam Também Os Francos De Que Nação Descende De Los Francos A França Também Havia Os Visigodos Hoje Em Dia Seria O País Espanha São Algunas De As Tribus Bárbaras Que Invadiram O Império O Resultado É O Resultado É O Que Hoje Conhecemos Como Sendo A Europa Muitas Nações Com De Ser Indiz Som Inde O Com Inde Em Inde Inde Da divisão do Império, o Imperador Constantino o Grande moviu a sede do Império de Roma a Constantinopla. Transferiu a sede do Império de Roma para Constantinopla. Hoje Constantinopla se chama Istambul. Hoje Constantinopla se conhece como Istambul, lá na Turquia. E foi assim que Constantino, movendo a sede do Império ao Oriente, e foi assim que Constantino, ao transferir a sede do Império para o Oriente, se debilitou muito o Império Occidental. Fez com que o Império Occidental se enfraquecesse bastante. E aparecieron vários imperadores muito débiles. E surgiram muitos imperadores fracos. E finalmente no ano 476, foi deposto o último imperador do Império Occidental. Foi deposto o último imperador do Império Occidental. É dizer, depois do ano 476, não houve imperador no Ocidente, no que havia sido o Império Romano. Ou seja, depois do ano 476, não houve imperador no Ocidente, onde havia sido ali o Império Romano. O trono do Ocidente ficou vazio. O trono do Ocidente ficou agora vazio. Por que isso é importante, então? Sencillamente porque agora o trono vacante pôde ser ocupado por o que hoje chamamos de Papa. Simplesmente porque o trono que estava vazio pôde ser ocupado pelo que hoje chamamos de Papa. Como a sede do Império se havia ido ao Oriente, como a sede do Império agora havia sido transferida para o Oriente, e o último imperador havia sido deposto, e o último imperador havia sido deposto, o trono do Ocidente quedou vacante, o trono que ficou agora vazio, e agora o que chegou a ocupar o trono foi o Obispo de Roma, o que hoje chamamos de Papa. Quem chegou a ocupar o trono foi o Bispo de Roma, o que conhecemos hoje como Papa. Muitos escritores dizem que o Papa ocupou o trono de César. Muitos escritores dizem que o Papa ocupou o trono de César. E o interessante é que isso acontece depois do ano 476. A primeira característica é que o cuerno pequeno se ia levantar depois do ano 476. A primeira característica é justamente essa, que o chifre pequeno se levantaria depois deste ano. O Bispo de Roma não podia sentarse no trono, o Bispo de Roma não podia sentar no trono, enquanto houvesse um imperador no trono. o imperador precisava sair do meio para que o Bispo de Roma pudesse ocupar o trono. E até o dia de hoje, ele tem ocupado o trono ali em Roma. Ou o que chama a Igreja Romana ou o que a Igreja Romana chama de a Cátedra. A palavra Cátedra em griego significa trono. A palavra Cátedra em griego significa trono. É dizer, a primeira característica claramente se aplica a Roma Papal. Ou seja, a primeira característica se aplica claramente a Roma Papal. Quando o trono ficou vazio, o Bispo de Roma chegou a ocupar o trono do que havia sido do Imperio Romano. Agora, a segunda característica é que o chifre pequeno precisa ser romano. Porque o cuerno pequeno sai da cabeça da quarta bestia que é Roma. Pois ele sai da cabeça do quarto animal que é Roma. Claramente o chifre pequeno precisa ser romano. Agora, eu pergunto, qual é o nome da Igreja Católica? Igreja Católica Apostólica que? Católica Apostólica o que? Romana. Qual é a sua localidade geográfica? Roma, no Vaticano. Qual é o idioma oficial? Latín. Qual era o idioma oficial do Imperio Romano? Latín. Que tipo de números usa em seus documentos oficiales o Papado? Números romanos. Que tipo de números usa em seus documentos oficiales o Papado? Que tipo de arquitetura existe lá na sede do Papado? Arquitetura romana. Arquitetura romana. Além disso, o Papado heredou de as naciones paganas muitas costumbres que incorporou em sua religião. Além disso, o Papado heredou das culturas paganas muitas costumbres que incorporou em sua religião. Uma dessas características que heredou das religiões foi o mistério. Foi a veneração do dia do sol. Dessas religiões ocultas foi a veneração do dia do sol. Que hoje chamamos o domingo. Que hoje conhecemos como domingo. De isso vamos falar um pouco mais adiante. Vamos falar disso um pouco mais adiante. Não só isso, mas autores católicos dizem que o Papado transformou o sistema de organização do Império Romano. Deu outros nomes aos líderes. Mas tratava-se da mesma organização. Por exemplo, já não era mais o Imperador. Sino que o chefe era o Papa. Já não havia senadores, sino que eram cardenais. Já não havia arzobispos, sino que havia cónsules. Procónsules. Já não eram mais cónsules. Já não havia arzobispos, sino cónsules. Não é só o contrário? Não. Já não havia mais arzobispos, mas agora eram cónsules. Cónsules. Sim. Ou seja, não havia já cónsules, sino arzobispos. Sim. É só o contrário. Correto. Lo que vocês sabem. Já não havia mais cónsul, agora eram arzobispos. E não havia mais procónsules. E tampouco havia procónsul. Sino que havia bispos. Mas agora havia bispos. É dizer, os nomes mudaram. Os nomes mudaram. Mas a estrutura permanecia a mesma. O único é que agora o Imperador era o Papa. Sentado no trono que havia deixado vago pelo Imperador. É mais. Mais ainda. Sabem que o nome do Imperador era Pontifex Maximus. O nome do Imperador era Pontifex Maximus. Que hoje se traduzia como Sumo Pontífice. O idêntico nome que se lhe dá ao Papa hoje é o nome que tinham os Imperadores Romanos. Agora, quero ler-lhes uma cita de um historiador. Gostaria de ler para vocês uma citação de um historiador. Que se chama Adolf Harnack. Conhecido como Adolf Harnack. Em seu livro, O que é o Cristianismo? Em seu livro, O que é o Cristianismo? Página 269 e 270. Página 269 e 270. A Igreja Romana solapadamente tomou o lugar do Imperio Romano Mundial. E na verdade é a sua continuação. A Igreja Romana é a continuação do Imperio Romano. Continua dizendo o historiador. O Imperio não pereceu. Sino que se há realizado uma transformação. Mas realizou-se uma transformação. É uma criação política tão imponente como um Imperio Mundial. Trata-se de uma criação política tão imponente como um Imperio Mundial. Pois é a continuação do Imperio Romano. Outro escritor católico. Todas as citações que vou ler são de escritores católicos. Conhecido como Malaquias Martin. Escreveu o livro, O Declínio e a Queda da Igreja Romana. Página 105. Diz o seguinte. Em três séculos, a Igreja Romana havia transformado a organização administrativa do Imperio Romano. Convertendo-a em um sistema eclesiástico de obispados, dióceses, monastérios, colônias, guarnições, escolas, bibliotecas, centros administrativos, embajadores, representantes, tribunais de justiça e um sistema de leis detallado. Convertendo-a em um sistema eclesiástico de bispos, dióceses, monastérios, colônias, guarnições, escolas, bibliotecas, centros administrativos, embajadores, representantes, tribunais de justiça e um sistema de leis detallado. Escutem bem agora. E tudo isso estava sob o controle direto do Papa. Quem estava no controle do Imperio? O Papa. Porque agora ele tinha o trono. Sigue sendo este escritor católico. Continua dizendo o escritor católico. Su palácio romano. Seu palácio romano. O letrão. Llegou a ser o novo senado. Veio a ser o novo senado. Os novos senadores eram os cardeais. Os bispos que viviam em Roma. E os sacerdotes e diáconos. E os sacerdotes e diáconos. Ajudavam ao Papa a administrar este novo imperio. Está ficando claro? Quem tomou o lugar do Imperio de Roma? A Igreja Romana. A segunda característica é. Que o poder que se representa o pequeno era um poder quem. Que o poder representado pelo chifre pequeno seria um poder o quê? Um poder romano. Um poder romano. E isso é exatamente o que aconteceu. E é exatamente o que aconteceu. Permitam-me lê-lhes uma cita mais. Mais uma citação. Uma vez mais esta cita é de Adolfo Harnack. Novamente a citação de Adolfo Harnack. Assim é que a Igreja Romana se impôs imperceptivelmente. Portanto foi assim que a Igreja Romana se impôs imperceptivelmente. Tomando o lugar do Império Mundial Romano. Tomando o lugar do Império Mundial Romano. Do qual é, em efeito, sua continuação. O Império não pereceu, mas passou por uma transformação. O Papado é uma criação política tão imponente como o Império Mundial. Pois é a continuação do Império Romano. E depois escute isso. Escutem agora isso. O Papa, quem se autodomina, rei e pontifex máximos. O Papa, que se autodonomina rei e pontifex máximos. É o sucessor de César. É o sucessor do Imperador. O sucessor do Imperador. Todas estas citações são de autores católicos. Todas estas citações são de autores católicos. Não é um protestante que está escrevendo em quanto ao Papado. Não é um protestante escrevendo acerca do Papado. São historiadores e teólogos católicos que escrevem acerca do que aconteceu. Ou seja, o Papado levantou-se ao poder depois do ano 476. E a segunda característica é que é um poder romano e uma continuação de Roma. Mas há uma terceira característica. E essa característica é que o chifre pequeno, quando se levantou, arrancou três outros chifres. Trata-se de uma história longa, mas eu vou tentar abreviá-la. Dos dez reinos, se convirtieron ao catolicismo. Mas havia três reinos que não eram ortodoxos em sua teologia. Isso que se chama, eram arianos. Criam que Jesus era uma criatura, um ser criado. Criam que Jesus era uma criatura, um ser criado. E a Igreja Romana não gostava dessa ideia. De que houvessem três reinos que eram rebeldes à teologia da Igreja. De que outros três reinos fossem rebeldes à teologia da Igreja. E foi por isso que o Bispo de Roma, o Papa, solicitou ao Imperador que havia ido ao Oriente que lhe ajudasse a resolver esse problema desses três reinos rebeldes. O primeiro desses reinos se chamava os Érulos. O Imperador, por pedido do Papa, mandou a Teodorico para lutar contra o rei dos Ostrogodos. Contra Odoacro. A brigar contra o rei dos Ostrogodos. O rei dos Érulos. O rei dos Érulos. E Odoacro foi morto por Teodorico. E Odoacro foi morto por Teodorico. E os Érulos desaparecieron da história. E os Érulos desaparecieron da história. Não há um reino na Europa que venga dos Érulos. Não existe um reino na Europa que venha dos Érulos hoje. Foi arrancado pela raiz no ano 493. Mas ainda havia dois outros reinos rebeldes. O seguinte reino eram os Vândalos. O seguinte eram os Vândalos. Os Vândalos também não estavam em harmonia com a teologia da Igreja. Também não estavam em harmonia com a teologia da Igreja. E por isso o Bispo de Roma, o Papa. Le pediu a Justiniano, o Imperador que já estava no Oriente. Que o ajudasse a retirar os Vândalos. E foi assim que o Imperador Justiniano mandou o seu General Belisario. Para luchar contra os Vândalos. E no ano 534 d.C. os Vândalos foram destruídos. Não há nenhuma só nação na Europa que descenda dos Vândalos. Foram arrancados da história. Mas ainda faltava um reino rebelde. Era o reino dos Ostrogodos. Portanto, mais uma vez o Bispo de Roma. Apelou a Justiniano, o Imperador que estava no Oriente. Ele disse, me ajuda a brigar contra os Ostrogodos. E foi assim que Justiniano enviou o seu General Belisario. Para lutar contra os Ostrogodos. E no ano 538. Os Ostrogodos sofreram uma terrível derrota. E em pouco tempo desapareceram da história. Não há uma só nação na Europa que descenda dos Ostrogodos. Agora, é interessante que Daniel 7 diz que os três cifres foram arrancados pela raiz. E isto se cumpriu exatamente, históricamente, como diz a profecia. E no ano 538 foi implementado um decreto do Imperador Justiniano. Era um decreto do Estado legitimizando ao Papa como Supremo no Oriente e Occidente. Era um decreto legitimizando no Estado como o Papa sendo o Supremo no Oriente. O poder civil dizendo que o Papa era a cabeça de todas as igrejas. Vou ler essa parte da citação. E é muito importante isto porque foi parte do Código de Justiniano. Ou seja, foi lei na Europa até os tempos de Napoleão Bonaparte. Escrevendo ao Papa, Justiniano disse o seguinte, Por isso nós nos temos esforzado, o Imperador diz, ao máximo, para unir a todos os sacerdotes do Oriente, e sujeitá-los à sua santa sede. Porque você é a cabeça de todas as santas igrejas. Porque você é a cabeça de todas as santas igrejas. E faremos o Imperador tudo o que esteja a nosso alcance para aumentar a honra e a autoridade de sua sede. O decreto do poder civil legitimizando ao Papa como a cabeça de todas as igrejas no Oriente e Occidente. Ou seja, no ano 538, por um decreto imperial, o Papado ascende ao poder. Depois do ano 476, um poder romano, um poder que arrancou, através do poder civil, três dos dez reinos. Está ficando claro isso? A única coisa que vocês têm que fazer é pesquisar no Google para ver se eu estou dizendo a verdade ou não. Pongam aí, Érolos, Vândalos, Ostrogodos. Pongam Justiniano, Belisario. E vocês vão poder ler essa história. Eu não estou inventando nada. É um fato histórico. Mas agora precisamos analisar as últimas quatro características. Dizem a Bíblia que o cuerno pequeno ia falar blasfémias contra o Altíssimo. E por isso precisamos saber o que é blasfémia. Muitas pessoas creem que blasfémia é um ateu que desafia a Deus. Dizem, esse é um blasfémias. Mas precisamos permitir que a Bíblia o defina. E não como define o dicionário. Porque a Bíblia foi escrita há dois mil anos. E a palavra blasfémia hoje tem um significado diferente do que a Bíblia diz. Segundo a Bíblia, o que é blasfémia? Têm duas definições. Número um. Primeira. Quando um homem diz que tem poder para perdoar pecados, quando um homem diz que tem poder para perdoar pecados, está falando blasfémia. Essa pessoa está blasfemando. Segundo a Bíblia. Vamos analisar o que diz a Bíblia. Vamos analisar o que diz a Bíblia. Vocês se lembram que quando o Senhor Jesus Cristo lhe diz ao paralítico, tus pecados te são perdonados. Vocês se lembram que quando Jesus disse ao paralítico, teus pecados são perdoados. Ou os sacerdotes e os eruditos se enojaram por Jesus. Ah, os sacerdotes e os eruditos não gostaram nada do que Jesus falou. Dizeram, como é que tu sendo um homem, como é que tu sendo um homem, dizes que podes perdoar pecados. Diz que podes perdoar pecados. Estás falando blasfémias. Acusaram a Jesus de blasfémias porque eles creiam que era um homem que estava perdoando pecados. É dizer, meus irmãos e irmãs, blasfémias, segundo a Bíblia, é quando um mero homem, ou seja, irmãos, blasfémias é quando um mero homem, um simples homem, diz que tem poder para perdoar pecados. Jesus podia perdoar pecados porque era Deus. Mas os líderes religiosos não criam que ele era Deus. Acreditavam que ele era somente um homem. Portanto, a primeira definição de blasfémias é quando um homem diz que tem poder para perdoar pecados. Eu lhes pergunto, a igreja romana diz que tem poder para perdoar pecados os sacerdotes humanos? Pergunta, a igreja romana diz que os sacerdotes humanos têm poder para perdoar pecados? Permitam-me lê-lhes duas citas de fontes católicas. Vou ler duas citações de fontes católicas. A primeira cita vem de São Alfonso de Ligório. A primeira citação vem de São Alfonso de Ligório. Um dos 32 doutores da igreja católica. Um dos 32 doutores da igreja católica. Canonizado como santo. Canonizado como santo. Um prolífico escritor. Um magnífico escritor. Fíjense o que ele disse em quanto ao poder do sacerdote. Perceba o que ele disse. Se o Redentor entrara a uma igreja e se sentasse em um confessionário para administrar o sacramento da penitência e um sacerdote se sentasse em outro confessionário e Jesus lhe dijera a cada penitente eu te absolvo e Jesus dissesse a cada penitente eu te absolvo eu te perdoo e o sacerdote lhe dijera igualmente a cada um dos seus penitentes eu te absolvo os penitentes de um e do outro seriam igualmente absolvidos. Os penitentes de um e do outro seriam igualmente absolvidos. Fíjense o que dijo o que se escreveu no Catecismo de Baltimore. Olha só o que está escrito no Catecismo de Baltimore. Diz-se ali o sacerdote não tem que pedir a Deus que lhe perdoe os seus pecados. O sacerdote possui em si mesmo o poder para fazê-lo em nome de Cristo. Quando o sacerdote lhe perdoa os seus pecados é a mesma coisa que se você se ajoelhasse e os confessasse a Jesus. Meus queridos amigos isso é blasfêmia. Nenhum homem pode perdoar pecados. Nenhum homem pode interceder pelo ser humano. Sabe que a Bíblia dá três características que é preciso de um intercessor. Em primeiro lugar um intercessor entre Deus e o homem tem que ser Deus. Em primeiro lugar um intercessor entre Deus e o homem precisa ser Deus. Porque tem que nos levar a Deus. Em segundo lugar tem que ser homem. Em segundo lugar também precisa ser homem. Porque tem que estar conectado conosco. Porque precisa estar conectado conosco. E em terceiro lugar tem que ser sem pecado segundo Hebreus 7, 25 e 26. E em terceiro lugar precisa estar sem pecado segundo Hebreus 7, 25 e 26. Um sacerdote humano tem só uma característica. O sacerdote humano só tem uma dessas características. É humano. é humano. Mas não é Deus. E tampouco é sem pecado. Não pode interceder. A escada entre o céu e a terra é Jesus. A parte de cima da escada representa que é Deus. A parte de baixo significa que é homem. A parte de baixo representa que é homem. E a escada significa que Ele nos representa ante Deus e Ele também representa a Deus ante nós. E a escada significa que Ele nos representa diante de Deus e que Deus é representado por meio dele para os homens. Possivelmente vocês saibam que o Papa Francisco declarou que no dia 8 de dezembro de 2015 até o dia 20 de novembro de 2016 até o dia 20 de novembro de 2016 trata-se do ano da misericórdia. e disse inclusive que mulheres que abortaram bebês podem ir até um sacerdote e confessar e receber o perdão com tanto que o seu arrependimento seja genuíno. E como é que o sacerdote vai saber se o arrependimento é genuíno? Ou seja, a igreja romana diz que pode perdoar pecados. Isso é blasfêmia. Mas há uma segunda definição de blasfêmia na Bíblia. E é quando um mero homem se declara representante de Deus na Terra. Percebam que diz João capítulo 10 versículos de 30 a 33 Jesus fez uma declaração muito interessante. Diz eu e o Pai somos um. Então os judeus voltaram a tomar pedras para apedrear. Jesus lhe respondeu muitas boas obras he mostrado de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? os judeus responderam dizendo-lhe por boa obra não te apedrejamos por alguma boa obra mas pela blasfêmia porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. quando um mero homem se declara Deus ou representante de Deus na Terra isso é blasfêmia. Sabem vocês quais são dois dos nomes oficiais do Papa? Uno é Vicarius Christi Sabe o que significa a palavra Vicario? Sabe o que significa a palavra Vicario? Significa uno que ocupa o lugar de Significa alguém que ocupa o lugar de ou seja Vicarius Christi significa aquele que ocupa o lugar de Cristo outro nome oficial que o Papa também tem é Vicarius Philidei Vicario do Filho de Deus Vicario ou Vicario do Filho de Deus ou seja o que toma o lugar do Filho de Deus segundo a Bíblia isso é blasfêmia. Qualquer homem que diz que ocupa o lugar de Deus na Terra isso é blasfêmia. Qualquer sistema que diz que pode perdoar pecados isso é blasfêmia. Agora permita-me lerles algumas citas aqui de autores católicos. Vou ler mais citas de autores católicos mais citações de autores católicos. Sobre o fato de que o Papa segundo o conceito católico é Deus na Terra. sobre o fato de que o Papa segundo o conceito católico é Deus na Terra. Agora se me derem seu correio eletrônico vão ter todas estas citas e onde buscá-las. Não estou dando as referências para ahorrar tempo. Mas todas as referências estão aqui. Em uma homilía oferecida ao Papa no ano de 1512 por Cristóvão Marcelo isso foi no quinto concílio de Letrão. Dijo Cristóvão Marcelo mirando ao Papa Cristóvão disse o seguinte olhando para o Papa pois tu eres o pastor tu eres o médico tu eres o diretor tu eres o lavrador finalmente tu és outro Deus na Terra. Isso é blasfêmia. Aqui há outra citação essa citação vem da enciclopédia católica volume 3 página 139 diz além disso a autoridade e o poder do pontífice romano não se referem somente às coisas celestiais às terrenais e às que estão debaixo da Terra mas também sua autoridade chega até os anjos pois é maior que eles escutem agora isto de maneira que se pudiera dar o caso que os anjos errassem na fé ou pensassem de forma contrária à fé poderiam ser juzgados e excomulgados pelo Papa como lhes parece na enciclopédia católica o Papa tem tão grande dignidade e poder que forma um com Cristo no mesmo tribunal aqui está outra cita de uma enciclopédia católica muito conhecida Pronta Biblioteca trata-se de temos agora outra citação de uma enciclopédia católica muito conhecida chamada Pronta Biblioteca eu tenho estes tomos os tenho eu em minha biblioteca eu tenho estes volumes na minha biblioteca pessoal no volume 2 sobre o verbete Papa diz o seguinte o Papa é como se fosse Deus na Terra o único soberano dos fiéis de Cristo principal rei de reis e senhor de senhores que tem plenitude de poder a quem o Omnipotente Deus lhe confiou não só a direção do terreno mas também do reino celestial agora escuchen bem isto escuchen agora bem isto lembre-se que isto aqui é uma enciclopédia católica o Papa tem tão grande autoridade e poder que pode modificar explicar ou interpretar até as leis divinas pensem só nisso o Papa pode modificar as leis divinas continua dizendo a citação o Papa pode modificar a lei divina porque o seu poder não é do homem e sim de Deus e atua como vice-regente de Deus sobre a Terra com plenitude de poder para atar e desatar as suas ovelhas a mesma igreja católica a própria igreja católica se incrimina neste ponto os mesmos escritores e teólogos dizem que o Papa é o representante de Deus na Terra alguns dizem que é Deus na Terra os próprios escritores católicos dizem que o Papa é o representante de Deus na Terra outros dizem até Deus na Terra e dizem que os sacerdotes têm poder para perdoar pecados o chifre pequeno falaria blasfêmias contra o Altíssimo dizendo que podia perdoar pecados e que tem o representante de Deus na Terra a quinta característica dizem que o chifre pequeno iria perseguir os santos do Altíssimo tem tanto material aqui que eu gostaria de apresentar mas não há tempo para isso só vou apresentar alguns pontos os dois mais grandes teólogos na história da igreja católica foram Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino os dois maiores teólogos na história da igreja católica foram Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino Santo Agostinho ao princípio não pensava que se debia usar a força para obrigar a gente a ser fiel a teologia da igreja Santo Agostinho ao princípio pensava que não era necessário usar a força para obrigar que as pessoas fossem fiéis à teologia da igreja Segundo os historiadores entre o ano 391 e o ano 400 Santo Agostinho dizia que tem que persuadir não perseguir para que a gente creia Segundo os historiadores entre o ano 391 e 400 Santo Agostinho dizia que era preciso persuadir não persuadir para que as pessoas cresçam mas do ano 400 até o 405 parece que ele mudou de ideia e disse que aos hereges é preciso obrigá-los pela força a que creiam ou seja aceitou a repressão violenta da heresia Santo Tomás de Aquino diz o mesmo eu tenho uma larga cita aqui de sua suma teológica onde ele diz que se alguém é herege a igreja deve ter misericórdia deve admitir uma e até duas vezes deve admitir uma e até duas vezes mas se depois de duas vezes o herege continua com sua heresia deve ser excomungado e deve ser executado pelo poder civil isso é o que ensinavam os dois maiores teólogos da igreja Poderíamos falar da perseguição dos husitas dos seguidores de João Rus Poderíamos falar da perseguição dos husitas dos seguidores de João Rus Um homem que foi queimado na fogueira por suas convicções religiosas condenado pela igreja entregado ao poder civil para que o poder civil o queimasse para que o poder civil o queimasse na fogueira por suas convicções religiosas Os seguidores de Rus também foram perseguidos pela igreja católica Por exemplo o Papa Martim V escreveu uma carta ao rei da Polônia no ano de 1429 onde mandou que o rei da Polônia exterminasse os seguidores de Rus e quero ler esta cita do que escreveu o Papa ao rei da Polônia e gostaria de ler esta citação do que o Papa escreveu ao rei da Polônia diz o seguinte saiba que conforme que conforme aos interesses da Santa Sé como também aos interesses de sua coroa é o seu dever exterminar os seguidores de Rus os usos cita portanto enquanto ainda haja oportunidade despliegue suas forças militares contra a Boêmia envia suas forças militares contra a Boêmia queime masacre faça de tudo um deserto pois não haverá nada mais que agrade mais a Deus ou que seja mais útil para a causa dos reis que a exterminação dos seguidores de Rus isso foi escrito por um Papa exterminar aos usitas que diríamos da perseguição contra os valdenses no século XV mais especificamente no ano 1487 mais especificamente no ano de 1487 o Papa Inocencio III proclamou uma bula contra os valdenses a carta que ele escreveu se encontra na Universidade de Cambridge na Inglaterra e vou ler uma parte do que diz esta bula que é uma carta personal que escreveu o Papa e eu vou ler uma parte do que diz esta bula que é uma carta pessoal que escreveu o Papa se referiu a os valdenses como essa maliciosa e abominável secta de malignos como essa maliciosa e abominável secta de malignos e os amenazou e lhes dijo e os amenazou dizendo que se rehusavam a renunciar a sua fé se deviam aplastar como serpiente venenosa que se se recusassem a renunciar a sua fé deveriam ser esmagados como serpentes venenosas quem pode esquecer do Piamonte quem consegue se esquecer do Piamonte que ocorreu no dia 25 de janeiro de 1655 o Duque de Savoy emitiu um decreto de que os valdenses deveriam ser convertidos a fé católica ou seriam perseguidos deviam abandonar seus hogares nos valles do Piamonte deviam abandonar seus lares nos valles do Piamonte e se rehusavam a irse se recusava contra eles o decreto de morte e se recusassem a ir haveria um decreto de morte contra eles foi assim que em 17 de abril de 1655 foi assim que em 17 de abril de 1655 15 mil soldados do poder civil mas com o apoio do Papa invadiram o Piamonte invadiram esse vale milhares de valdenses foram assassinados torturados e esclavizados isto é um assunto da história isso está na história não se pode borrar não há como apagar o Papado apoiou o poder civil na perseguição contra os valdenses por séculos que diríamos do massacre de São Bartolomeu e que diríamos do massacre de São Bartolomeu na França havia o que se chamava os hugonotes eram seguidores de João Calvino eram os profissionais na França a nata da nata no ano de 1572 especificamente no dia 24 de agosto se realizou o massacre de São Bartolomeu o Papado influenciando sobre o governo francês matou no decorrer de poucas semanas setenta mil hugonotes o interessante é como reaccionou o Vaticano quando sucedeu isto o interessante é a reação do Vaticano a esse acontecimento os historiadores dizem que o evento foi celebrado por o sonar de Campanas os historiadores dizem que o evento foi celebrado com o sonar de sinos se hicieron misas de celebração foram feitas e além disso o Papa Gregório XIII com uma procissão foi a la igreja de São Luís com uma procissão chegou até a igreja de São Luís onde o cardenal de Lorraine elevou um himno de alabança a Deus contento pelo massacre o Papa contratou a um artista Vasari para conmemorar essa ocasião e ainda no Vaticano hoje vocês conseguem ver essa obra de Vasari conmemorando o massacre Gregório XIII também mandou a fazer uma moneda especial comemorativa Gregório XIII também mandou fazer uma moeda especial comemorativa em um lado da moeda se encontra o perfil de Gregório XIII em um lado da moeda se encontra o perfil de Gregório XIII no outro lado da moeda se encontra o anjo da morte destruindo todos os hugonotes essa é a história essa é a história da igreja romana durante o período de seu domínio que diríamos de la Inquisição que falaríamos então da Inquisição ainda nem falamos a Inquisição foi estabelecida no século XII durante o pontificado do Papa Inocencio IV durante o pontificado do Inocencio IV em uma bula que ele escreveu que se chama Ad Extirpanda uma bula escrita por ele conhecida como Ad Extirpanda o Papa escreveu o seguinte a tortura se deve usar para obrigar os hereges que confiesem deve ser usada a tortura para obrigar os hereges a que confessem os hereges que são hallados culpáveis devem ser queimados na fogueira os hereges que se encontram culpados devem ser queimados na fogueira deve haver uma força de policia para ajudar no processo da Inquisição deve ser estabelecida uma força policial para auxiliar no serviço da Inquisição e os que vão em uma cruzada contra os hereges recebem uma indulgência igual que os que iam na Tierra Santa para lutar contra os musulmanos e aqueles que vão em uma cruzada contra os hereges vão receber uma indulgência também isto levou a Pedro de Rosa que é um cantor católico isso levou a Pedro de Rosa um autor católico em seu livro Vicários de Cristo páginas 175 e 176 ele é católico ele escreveu o seguinte dos 80 papas que reinaram desde o século XIII em adelante dos 80 papas que reinaram desde o século XIII a partir do século XIII nenhum só desaprovou de la teologia e o mecanismo da Inquisição pelo contrário um depois do outro acrescentou seus cruéis retoques a esta maquinária mortal nenhum somente entre 80 papas levantou sua voz contra o mecanismo da Inquisição um inquisidor francês um inquisidor francês com o nome de Bernard Guy da Ordem dos Dominicanos perseguidor dos albigenses na França durante o pontificado de Clemente V e de João XXII escreveu o seguinte o objetivo da Inquisição é destruir a heresia e não é possível destruir a heresia a menos que sejam eliminados os hereges e não é possível eliminar os hereges a menos que sejam eliminados os que os escondem os que simpatizam com eles e os protegem ou seja não era somente o herege que era condenado mas eles buscavam ver quem simpatizavam para fazer o mesmo com eles um dos lugares onde a Inquisição foi mais difícil foi na Espanha um indivíduo com o nome de João Antônio Lorente inquisidor espanhol documentou minuciosamente o que fez a Inquisição na Espanha escreveu o seguinte eu fui secretário da Inquisição da Corte de Madrid nos anos 1789 1790 e 1791 e conheci o estabelecimento bastante a fundo para refutá-lo foi vicioso em sua origem constituição e leis constituição e leis apesar das apologias que foram escritas a seu favor seguiu escrevendo continua a conduta espeluznante do santo ofício debilitou o poder e reduziu a população da Espanha pois impediu o progresso das artes as ciências da indústria e do comércio também porque obrigou a multidão de famílias a sair do império já que instigava a expulsão dos judeus e dos moros também por imolar em suas fogueiras encandecidas a mais de 300 mil vítimas não escreve um indivíduo que sabe o que está dizendo porque ele era inquisidor agora estamos ainda na característica número 5 eu tenho lhes dado muita comprovação porque as comprovações são abundantes permita-me mencionar alguma coisa da Inquisição na América Latina ela funcionou em três países na América Latina em Colômbia em México e no Peru há alguns anos visitei a cidade de Lima no Peru e havia um lugar onde eu sempre queria visitar que era o Palácio da Inquisição lá em Lima um dia me levaram para visitar o Palácio da Inquisição foi algo impressionante um dia no Palácio e se encontra com um mural bem grande uma pintura da Praça de Armas que ainda existe hoje mas trata-se de um retrato de como era nos tempos da Inquisição e aí estão em um auto de fé estão queimando a um hereje na fogueira aí na Praça o guia turístico descreveu que qualquer um que não estivesse de acordo com a igreja era queimado na fogueira logo o guia turístico nos levou ao que eu chamo de a Câmara da Tortura onde há muestras de todos os implementos de tortura que usava a Inquisição para que os herejes renunciassem a sua fé a apresentação de todos os implementos de tortura que usavam contra os herejes ou seja ele mesmo estava dizendo a igreja católica fez isso contra os herejes eles eram acotados os herejes flagelados afogados incinerados sofocados desmembrados deslocados estirados desconjuntados simplesmente porque não acreditavam conforme a igreja permítame lerles outras citas de outros autores católicos sobre o mecanismo da perseguição algumas dessas citas são impressionantes todas escritas por católicos quero ler uma cita do cardenal Pelarmino inimigo da reforma protestante ele viveu entre 1542 e 1621 escreveu o seguinte o único meio efetivo contra os herejes é conduzirlos o mais pronto possível ao lugar preparado para eles o único meio eficaz contra os herejes é conduzirlos o mais rapidamente ao lugar preparado para eles qual será o lugar preparado para eles veja o que diz ao fazer isto ao fazer isto para eles estamos lhe fazendo um bem pois quanto mais permitimos que eles vivam mais heresias inventarão e seduzirão a mais creentes agravando assim sua própria condenação mandá-los ao seu lugar significa matá-los por as convicções de suas consciências percebam o que disse o Papa Pio IX em uma encíclica de 1864 diz malditos sejam aqueles que defendem a liberdade de consciência e de culto que afirman que a igreja não deve usar a força maldito que diz que a igreja não pode usar a força maldito que diz que a igreja não deve usar a força e é um Papa quem está escrevendo continua a cita o Estado não tem o direito de permitir a cada pessoa que escoja a religião que considere verdadeira que escolha a religião que considere verdadeira ou seja está dizendo que o Estado não pode permitir que uma pessoa siga a sua própria religião o que o Estado tem que defender é a fé católica fíjense o que escreveu o Papa Leão XIII note o que escreveu o Papa Leão XIII em sua encíclica Libertas Humanas conforme a o que falamos é ilegal exigir defender ou conceder liberdade incondicional de pensamento de expressão de imprensa ou de culto como se fossem direitos naturais que lhe han sido concedidos ao homem como se essas coisas fossem direitos naturais concedidos ao homem poderia ler muitas citas mais há muitas outras citas que eu poderia ler citações de autores católicos onde abertamente eles dizem que a Igreja Católica perseguiu aqueles que não estavam de acordo com ele uma das maiores provas que a Igreja Católica fez isso é porque o Papa João Paulo II no dia 12 de março do ano 2000 em uma missa especial encostado de um crucifixo com voz agonizante pediu perdão aos judeus aos protestantes aos imigrantes as minorias étnicas as mulheres os filhos e as criaturas abortadas como que a Igreja lhes hizo a eles e até as criaturas abortadas pelo que a Igreja fez para com eles o Papa estava admitindo que a Igreja fez isso não somente isso no dia 22 de junho do ano passado 2015 o Papa Francisco I visitou a cidade de Torre Pelliche em Piamonte em Piamonte em Piamonte da Itália a sede dos valdenses que foram salvajemente perseguidos por a Igreja romana que foram salvajemente perseguidos pela Igreja romana e pediu perdão em nome da Igreja Católica por todas as persecuções lançadas contra os valdenses vou ler o que disse o Papa Francisco I em nome da Igreja Católica lhes pido perdão em nome da Igreja Católica lhes peço perdão e lhes pido por a forma não cristiana e ainda por as atitudes e a conducta inhumana que lhes temos manifestado e peço pela forma não cristã e ainda pelas atitudes e a conduta desumana que lhes temos manifestado no nome do Senhor Jesus Cristo lhes pedimos perdão claramente estava admitindo que a Igreja Romana perseguiu os valdenses portanto dois dos papas mais recentes admitem que a Igreja Romana durante seu período de domínio perseguiu que é a quinta característica perseguirá os santos do Altíssimo vamos à última característica que estudaremos hoje é que o chifre pequeno pensaria que podia mudar a lei de Deus é que o chifre pequeno cuidaria pensaria que podia alterar mudar a lei de Deus permita-me ler e ele é uma cita que vem de esta enciclopedia pronta biblioteca vou ler uma citação da enciclopedia pronta biblioteca é uma enciclopédia católica é uma enciclopédia católica diz o seguinte o papa pode modificar a lei divina o que significa modificar? o que significa modificar? mudar alterar o papa pode modificar a lei divina porque seu poder não é dos homens mas de Deus e atua no lugar de Deus sobre a terra com pleno poder para atar e desatar as suas ovelhas agora a igreja romana a igreja romana fez duas coisas com a lei de Deus eu me imagino que muitos de vocês foram católicos ou são católicos lembrem que se você é católico eu não estou falando de você eu não estou falando de você porque eu tenho certeza que você ama a Jesus e serve a Cristo da melhor maneira possível porque dentro desse sistema há muitos filhos verdadeiros de Deus a maioria do povo verdadeiro de Deus está na igreja católica mas não conhecem o que estamos estudando hoje à noite escutem só o que eu vou dizer se vocês pegam uma Bíblia católica vocês vão encontrar que o segundo mandamento está na Bíblia católica como na Bíblia protestante vão ver que o segundo mandamento está na Bíblia católica como na Bíblia protestante o segundo mandamento diz não farás para ti imagens e nem te inclines diante delas nem lhe rendas homenagem para a imagem claramente agora a Bíblia católica tem esse mandamento a Bíblia católica também tem esse mandamento mas quando vão ao catecismo o mandamento desaparece quando nós vamos ao catecismo esse mandamento desaparece de lá já percebeu isso? o primeiro mandamento diz não terás outros deuses diante de mim qual é o segundo mandamento? não farás para ti imagens de escultura não, não, o segundo mandamento é no catecismo no catecismo qual é? qual é? o nome de Deus não tomar o nome de Deus em? o terceiro mandamento é o mandamento do dia de repouso que no catecismo diz santificar as fiestas que no catecismo diz guardar domingos e festas no catecismo não está o segundo mandamento no catecismo não existe o segundo mandamento bíblico por que creem vocês que no catecismo não está o mandamento que diz não hagas imagens não te inclines a elas nem as homens por que vocês acreditam por que vocês acham que no catecismo não tem esse segundo mandamento de não fazer imagens de escultura porque aquele que está estudando o catecismo porque aquele que está estudando o catecismo preparando-se para a primeira comunhão preparando-se para a primeira comunhão imediatamente vai dizer então por que temos a igreja cheia de imagens? então havia que sacá-la era preciso retirar agora se alguém retira o segundo mandamento só temos agora nove mandamentos ou seja, a igreja romana dividiu o décimo mandamento em dois o nove é não cobiçarás os bens de teu próximo e o décimo é não cobiçarás a mulher de teu próximo mas a cobiça é somente um mandamento não são dois mas como tiraram o segundo tinham agora somente nove precisaram dividir o décimo em dois para terminar com dez mandamentos vocês que foram católicos sabem que eu estou dizendo a verdade mas o maior de todas as alterações que a igreja romana fez na lei de Deus tem a ver com o quarto mandamento da lei de Deus o que diz o quarto mandamento? seis dias trabalharás e farás toda a tua obra mais o sétimo o sétimo dia é sábado de Jehová tu Deus é o sábado do Senhor teu Deus qual dia da semana é o sábado? qual dia da semana é o sábado? o sétimo dia e qual é o sétimo dia no nosso calendário? o sábado o sábado a sétima feira a sétima feira eu sei que não o chamam assim eu sei que vocês não o chamam assim mas é o sétimo dia na sequência mas é o sétimo dia na sequência qual é o dia que a igreja romana que devemos guardar? qual é o dia que a igreja romana diz que devemos guardar? não é o sétimo não é o sétimo qual é? o primeiro dia da semana o domingo o domingo e fíjense que o Papa Francisco I notem que o Papa Francisco I aproveitou muito este assunto do problema do cambio climático aproveitou muito este assunto dos problemas das mudanças climáticas dos problemas da pobreza e do problema da desintegração familiar para exaltar o domingo por exemplo ele diz o planeta está cansado o meio ambiente precisa de um dia de descanso sabe qual é o dia que ele diz que devemos descansar? o domingo diz ai os pobres têm que trabalhar tanto seus jefes de trabalho os fazem trabalhar e trabalhar necessitam de um dia para descansar seus patrões os fazem trabalhar e trabalhar precisam de um dia para descansar alguém adivinha que dia será esse? o domingo diz as famílias não têm tempo para estar juntas não têm tempo para estar unidas não têm tempo para ir à igreja precisamos de um dia para a família quem adivinha qual seria esse dia? o domingo mas originalmente Deus criou o sábado para que descansasse o meio ambiente para que descansassem os pobres e até os animais deveriam descansar e Deus criou o sábado como o dia da família porque depois de criar Adão e Eva lhes deu o sábado como se atreve uma igreja a dizer que se pode mudar a santa lei de Deus? como uma igreja se atreve a dizer que pode mudar a santa lei de Deus? é outra prova que o papado diz ser Deus na terra porque somente Deus poderia o que? alterar sua própria lei permita-me lerles duas ou três citas da igreja católica sobre o cambio do dia de repouso vou ler duas ou três citações mais da igreja católica sobre a alteração do dia de repouso a primeira citação vem de santo Tomás de Aquino em sua suma teológica obra maestra teológica a principal obra teológica dele escreveu o seguinte na nova lei a observância do domingo suplanta a observância do sábado e em seguida diz o seguinte não por causa de um preceito de lei não é porque a Bíblia diz isso mas pela determinação da igreja e pelo costume do povo cristão porque ele diz que o domingo é o dia de repouso? porque assim a igreja o determinou e porque é o costume do povo cristão mas a Bíblia diz que é o sábado aqui há outra citação foi pela autoridade de Jesus Cristo que a igreja católica mudou este repouso para o domingo em memória da ressurreição de nosso Senhor e portanto ao observar o domingo escutem bem isto ao observar o domingo os protestantes lhe rendem homenagem sem querer admitirlo a autoridade da igreja católica os protestantes prestam homenagem sem querer admitir a autoridade da igreja católica os protestantes hoje creem que guardam o domingo porque está na Bíblia mas a mudança na lei aconteceu muito antes que houvesse um protestante e eles adotaram o costume de uma tradição da igreja católica mas não estão dispostos a admitirlo está ficando claro o que estudamos hoje a noite vamos a repassar a cadeia qual é o primeiro reino? qual é o primeiro reino? Babilônia o seguinte reino? Medo-Persia o seguinte reino? Grécia o seguinte reino? o próximo? o Imperio Romano o que aconteceu com o Imperio Romano? se dividiu e é o que é a Europa hoje e depois nas divisões da Europa se levantou o que? outro poder romano outro poder romano uma igreja romana um poder religioso uma igreja romana mas unida com o poder civil ferro com barro e vamos encontrar que este poder dominou por 1260 anos e vamos ver que este poder dominou por 1260 anos começando no ano 538 começando no ano 538 e terminando em 1798 e terminando em 1798 isso vamos estudar amanhã ao analisarmos Apocalipse 13 é extraordinário o estudo de Apocalipse 13 o estudo de Apocalipse 13 é extraordinário porque vai acrescentar muitos detalhes ao que estudamos hoje a noite ou seja vamos repassar as características o papado se levantou ao poder depois do ano 476 o papado se levantou no poder depois do ano 476 depois de Cristo quando o trono romano foi deixado vacante por o Imperador quando o trono romano foi deixado vazio pelo Imperador o papado é um poder romano o papado é um poder romano o papado usando o poder civil arrancou a três dos dez reinos o papado o papado falou blasfemias contra o Altíssimo dizendo que pode perdoar pecados dizendo que pode perdoar pecados e dizendo que tem o representante de Deus na Terra o papado sim perseguiu o papado sim perseguiu aos santos do Altíssimo o papado profesa ter mudado a Sagrada Lei de Deus todas as características se encaixam perfeitamente com Roma Papal no nosso próximo estudo vamos estudar o período de tempo o que significa tempo, tempos e metade de um tempo que forma rara de expressar um período que expressão diferente de expressar um período de tempo em outras partes se chama 42 meses em outras partes é conhecido como 42 meses e em outras partes 1260 dias em outros lugares 1260 dias como podemos entender este tempo como vamos entender este tempo vamos encontrar em nosso próximo estudo veremos isto que este período de tempo consta de 1260 anos que este período de tempo consta de 1260 anos comienza no ano 538 comienza no ano 538 quando o último cuerno rebelde é arrancado quando o último chifre rebelde é arrancado e o emperador diz agora tu eres Senhor de todas as iglesias no Oriente e Ocidente e termina exatamente 1260 anos depois quando o Papa Pio VI é levado cautivo a França onde morreu no exílio sabe o que é mais interessante os ostrogodos o último chifre rebelde foi destruído em fevereiro do ano 538 foi destruído no mês de fevereiro de 538 e o Papa e o Papa foi levado cautivo em fevereiro de 1798 não é somente preciso com relação ao ano mas preciso também com relação ao mês portanto irmãos e irmãs apreciadas visitas não percam o tema de amanhã precisamos ter o panorama completo porque somente falamos dos 1260 anos que o Papa dominou ainda precisamos falar da ferida mortal que o Papa recebeu em 1798 ainda precisamos falar da bestia que se levanta da terra quando cai o Papa ainda temos que falar da ferida mortal do Papa que vai ser curada ainda faltam muitas partes dessa cadeia profética termina com a gloriosa segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo por isso eu creio que para concluir o tema de hoje à noite vamos a cantar esse himno favorito vencendo bem Jesus pronuncia bem mais ou menos vamos a colocá-nos em pé vencendo bem Jesus bem Jesus já tem luz e a glória eterna de Jesus o rei dos reis breve os reis neste mundo ouvirão as suas leis os sinais da sua vinda mais se postam cada vez vencendo vem Jesus glória e glória aleluia glória e glória aleluia glória e glória aleluia vencendo bem Jesus vem Jesus vem Jesus o rei que chama os crentes a batalha já soou Cristo à frente do seu povo o monte longe a conquistou e mili vem retirada seu furão pra pente Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus E por fim, e cronizado, as razões há de julgar Todos grandes e pequenos, o juízo vem parar E os seguidos triunfantes, vem por onde cantar Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Oremos Pai Celestial, falamos muitas coisas esta noite Ojalá que eu não tivesse que predicar esta mensagem Não queria ter que pregar esta mensagem, Senhor Porque há tantas pessoas neste sistema que amam a Jesus Que servem a Cristo da melhor maneira possível De acordo com o conhecimento que tem Mas, Senhor, este é um tema muito importante Principalmente nesses últimos dias Te rogo, Senhor, que abram o coração daquelas pessoas que escutaram Não somente as pessoas que já conheciam este tema Mas, principalmente, o coração daquelas pessoas que escutam este tema pela primeira vez Não somente os que estão aqui Os que estão vendo em seu computador Os que veem pela internet Te rogo, Senhor, que Tu lhes des a valentia Rogo, Senhor, que dê a elas a valentia De deixar este sistema De deixar este sistema E de abraçar a verdade completa e total E de abraçar a verdade de maneira completa e total Não importa o quão difícil seja Não importa o que diga a família o que dizem os amigos Dá-lhes, Senhor, a determinação de que vão ser-te fieles Dá, Senhor, a essas pessoas a determinação de que elas sejam fiéis Custe o que custar Graças, Padre, por nos ter acompanhado E por responder a nossa oração É no precioso nome de Jesus que te pedimos Amém Que Deus os abençoe Amém